É um projeto exitoso. Este ato hoje aqui, que nós celebramos, mostra que nós estamos no caminho certo. Em primeiro lugar, porque é uma parceria que implica avaliação. Eu considero fundamental que as políticas públicas sejam permanentemente monitoradas, avaliadas, para que nós tenhamos os resultados. É importante nós sabermos o que está acontecendo lá na ponta. Se as pessoas, se as famílias beneficiadas estão realmente desenvolvendo as suas possibilidades e se os programas estão cumprindo efetivamente os seus objetivos e as suas metas. Um outro aspecto muito importante é que essa parceria confida está localizada no Nordeste, na região do semiárido, trabalhando também essa questão da seca, da convivência com essas condições efetivas ambientais, geográficas, a escassez da água e também tem um investimento forte na formação e na capacitação das pessoas. Nós consideramos fundamental que as pessoas, no caso, as agricultoras e agricultores familiares, as pessoas e famílias assentadas, desenvolvam as suas potencialidades, abram perspectivas em termos de conhecimento, de estudo, para que elas se tornem também sujeitos da sua própria história. É uma parceria já de muitos anos, que envolve recursos de mais de 800 milhões de dólares e nós estamos muito empenhados em manter e ampliar essa parceria com o FIDA. Ministro, que tipo de parceria? O senhor também comentou no discurso que vai aprimorar a questão da educação no campo. Quais são esses tipos de parcerias? Como funciona esse convênio com o FIDA? É sempre na parte de recursos, que é importante, mas também na parte técnica, de conhecimentos, na questão específica que você menciona, a questão pedagógica. Nós temos três programas específicos de agricultura, de educação no campo. Nós temos a chamada pedagogia da alternância, que são as escolas, família agrícola, onde a criança, o adolescente, o jovem, fica um período na escola e fica outro período com a família aprendendo as técnicas da plantação, da criação de animais, enfim. É um conhecimento aplicado, voltado para a realidade, porque nós queremos preservar as pessoas, especialmente os jovens do campo. E para isso o conhecimento, o desenvolvimento tecnológico, científico é fundamental. Nós temos também uma experiência importante, que é o PRONERA, que é na linha mais da educação universitária. São cursos universitários oferecidos pelas universidades, mas voltados também para as realidades do meio rural. Formação de agrônomos, mesmo advogados e outras profissões, mas tendo como referência a realidade rural. E um terceiro, que é o PRONERA PEC Campo, que é um ensino mais curto, mas que pode também trazer importantes informações tecnológicas e científicas. Ministro, o senhor destacou algumas prioridades aí do governo em relação à agricultura familiar, para ajudar na redução da pobreza, principalmente nas áreas do sertão. Isso, alguém falou, está atrapalhando aí? Perdão. Enfim, queria que o senhor ressaltasse, repetisse aqui de forma resumidamente, quais são essas prioridades do governo em relação à agricultura familiar. As nossas prioridades com a relação à agricultura familiar já foram postas de maneira muito concreta. Quando nós lançamos, com a presença da presidenta Dilma, em 22 de junho, próximo passado, o Plano Safra da Agricultura Familiar. Os recursos do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, foram ampliados em 20%. Nós saímos de 24 bilhões e 100 milhões de reais para 28 bilhões e 900 milhões de reais, além de outros importantes avanços no campo do cooperativismo, da agroecologia. Nós queremos produzir alimentos em quantidade e qualidade, alimentos que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas, das famílias. Também avançamos muito na questão de agregar valor à agricultura familiar, estimulando o acesso aos mercados, a comercialização, a agroindústria. A presidenta Dilma, inclusive, assinou um decreto ampliando a compra direta. Nós temos uma experiência muito positiva que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde nós compramos da agricultura familiar pelo menos 30% da merenda escolar. Agora, a presidenta Dilma determinou que todos os órgãos públicos federais que consumam alimentos comprem também pelo menos 30% da agricultura familiar. No caso, por exemplo, das Forças Armadas, o Ministério da Saúde, atendimento de hospitais, etc. E agora nós queremos que esse exemplo do governo federal seja cada vez mais reproduzido pelos governos estaduais, pelos governos municipais, por instituições públicas e privadas, estimulando a compra da agricultura familiar e também estimulando a compra da produção de alimentos orgânicos e da agroecologia. Bom, ministro, 70% dos alimentos consumidos no Brasil vêm da agricultura familiar. E, bom, se diz que o brasileiro consome, bom, acaba ingerindo cerca de 5 litros de agrotóxico por ano. Esse agrotóxico está vindo da agricultura familiar também? O Ministério está empenhado em, não sei, um uso mais racional? Como que o senhor vê o bom combate, o senhor falou das sementes transgênicas e dos agrotóxicos? Como o Ministério está trabalhando junto com a agricultura familiar para diminuir o consumo de agrotóxicos? Primeiro, a questão da pesquisa. É fundamental que as universidades, e nós temos muito conhecimento no Brasil, conhecimento acumulado, a Embrapa, por exemplo, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, universidades, nós temos um conhecimento acumulado que deve ser colocado cada vez mais a serviço da vida. E, nesse sentido, é importante nós avançarmos na pesquisa para produzirmos alimentos em qualidade, mas também em quantidade. Porque é fundamental que as agricultoras e agricultores familiares tenham uma vida digna, que eles possam viver bem com a sua produção, tendo acesso aos mercados e vendendo os seus produtos por preços dignos. E que eles contribuam também efetivamente para manter e ampliar a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro. Então, eu penso que deve ser um esforço coletivo. Nós temos experiências na agricultura familiar muito exitosas no campo da produção orgânica, no campo da agroecologia, que nós queremos expandir. Mas é fundamental também que outros órgãos públicos, aqui eu lembro especialmente da Embrapa, mas também a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que faz o programa da compra direta, que é fundamental também para garantir a segurança dos agricultores. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, de ampliar cada vez mais os espaços da agroecologia. E achamos fundamental que a sociedade brasileira discuta o impacto dos agrotóxicos e das sementes transgênicas, como propõe muito bem o Papa Francisco na sua última encíclica sobre a questão ambiental e social. Louvado seja, laudato si, sobre os cuidados com a casa comum. O Papa propõe que na questão, por exemplo, das sementes transgênicas, a sociedade reflita, envolvendo os produtores, consumidores, pesquisadores. Nós podemos ampliar, envolver as esferas públicas, privadas, universidades, igrejas, movimentos sociais, para nós garantirmos o fundamental, o alimento é para promover a saúde e vida. Ministro, em relação ao assentamento das famílias, o senhor pode dar algum detalhamento, um pouco maior, sobre o que tem sido feito? Primeiro, tem um dado concreto. Nós já assentamos, em 2015, em torno de 15 mil famílias. Mas o nosso desejo, todo o nosso trabalho, o nosso esforço está voltado para, até o final do governo da presidenta Dilma, em 2018, nós assentarmos as famílias acampadas no Brasil. Com isso, ampliando os espaços da agricultura familiar, nós queremos assentar essas famílias em condições dignas, como que era a presidenta Dilma. A presidenta foi muito clara e nós estamos inteiramente sintonizados com ela. Nós não vamos formar favelas no campo. Nós queremos agricultoras e agricultores familiares que produzam. Aí entram as questões fundamentais, do agregar valor, da agroindústria, do cooperativismo, da agroecologia. Nós estamos trabalhando com essa determinação. Nós já temos o levantamento das famílias assentadas. Nós estamos identificando terras. Não é um processo fácil, porque o processo de apropriação é um processo longo, muitas vezes, envolve processos judiciais, etc. Nós estamos em uma ação integrada com o INCRA. Nós estamos trabalhando com muita determinação. E esperamos contar sempre com o apoio dos governos estaduais, dos governos municipais, para cumprirmos esse objetivo, que é uma conquista civilizatória. É um país com o Brasil, com as potencialidades do nosso país, com as conquistas sociais que nós já tivemos. Nós não podemos admitir que pessoas, famílias, permaneçam vivendo debaixo da lona. Legenda Adriana Zanotto